Fala Vasco Carrino Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã pra gente começar o dia bem, falando de Vasco da Gama, tá chegando o dia galera, tá chegando o dia Vasco e Guarani, Guarani e Vasco no brinco de ouro da princesa, meu amigo Bicho vai pegar, e a gente vai falar tudo aqui desse jogão É meu amigo, é aquele negócio meu irmão, vai ao racha agora Final de campeonato pra Vasco e pra Guarani, eu já tô amarradão pra assistir esse jogo Então se liga nessa resenha que já já vai começar, onde a gente vai falar um pouquinho desse jogo entre Vasco e Guarani Já chega aqui dando like naquele esquema, tá? Você não é inscrito no Amo Vasco TV, meu irmão? Amo Vasco TV é aquele canal raiz, né? Canal de vascaíno pra vascaíno, né? De vascaíno, feito por vascaínos, né? Forjados na arquibancada de cimento De São Januário e do Maracanã Aqui não tem fake news, não tem blá blá blá, historinha pra ganhar like E rola aquele esquema, né, meu irmão? Amo Vasco TV é o canal que dá uma camisa oficial da capa Modelo suporte por semana, meu irmão Esse modelo que eu tô usando aqui, se liga, ó Maneiríssimo, me amarro nessa camisa emborrachada, ó Cruz de Malta emborrachada, eu amo essa camisa, eu vou pra academia direto com ela Esfrego na cara dos australianos, o Vasco da Gama Essa camisa é um dos modelos suporte da capa Se ganhando você pode escolher, são 11 modelos Você recebe em casa totalmente de graça, meu irmão Bradeira, como é que faz pra participar? Me fala Meu irmão, primeira coisa Tem que ser inscrito no canal Pô, como é que faz? Apertar o botãozinho vermelho e branco aqui embaixo Escreva-se, clica nele É de graça, não paga nada, beleza? Aí você assiste os vídeos da semana Dá o like e comenta o vídeo A gente sempre bate um papo aqui no esquema resenha, né? Aquele esquema trocando ideia, pedindo opinião Aqui todo mundo pode dar a sua opinião Não tem ninguém certo Eu não sou o dono da verdade Bigode sempre fala isso, gosto muito quando ele fala isso Porque a pura verdade no Vasco está cheio de dono da verdade E esse é um dos problemas do Vasco Aqui no Vasco todo mundo tem voz e todo mundo tem opinião Então, ó, não fica de fora Já falei aqui, né? A gente vai fazer o sorteio das camisas que ficaram pra trás Já já o Bigode está de volta aí pra comandar o sorteio Beleza? E a gente vai trocar aqui essa resenha Não sai daí não, que a vinheta está vindo E já já eu estou voltando pra gente trocar essa ideia maneira Galera, queria começar essa resenha hoje Antes de começar a falar do Vasco, né? Queria dar umas risadas aqui, né? Domingalzinho, né, cara? Renato Kaiser mandou um abraço, né, meu irmão? Cria da base do Vasco, Renato Kaiser E por que eu estou trazendo isso aqui? Tem nada a ver o Flamengo, né? Não tem nada a ver com o Vasco, né? Mas eu queria trazer esse ponto da questão da base, né? Quanto tempo demora pra um garoto da base maturar, né? Pô, Renato Kaiser, não sei se você lembra Quando ele veio pro Vasco O moleque veio com um histórico de artilheiro máximo, né? Veio lá do sul do país E o moleque já era fazedor de gol Já era fazedor de gol Passou um tempo nas bases do Vasco Metendo gol Acabou que teve só as chances de um profissional Poucas vezes Não vingou Demorou um tempo até ele dar certo E isso é muito importante Quanto tempo um clube deve Investir num garoto Porque isso custa dinheiro Pra esperar ele maturar, né? A gente tem visto tantos garotos indo embora, né? Garotos que jogavam bem, né? No sub-20, né? Foram seleções de base E acabam se perdendo no caminho, né? Indo pra times menores Aí falta estrutura, né? Os colegas também de time Também não ajudam E acaba que o cara se perde São tantos, cara O Paulo Vitor tá na Espanha Pelo menos tá na Europa tentando, né? Caio Monteiro sumiu, né? A gente emprestou agora o Thiago Reis Que é um dos caminhos que eu brigo, né? Emprestar, deixar o garoto rodar Não ficar dentro do Vasco O tempo inteiro Sem jogar Porque isso acontece muito, né? O garoto vira a última opção E não joga, né? E sem jogar Não tem o desenvolvimento Então o Renato Kaiser aí Tá dando mais do que certo Matador de Mingau, meu amigo E ontem ele foi lá e ó Brocou mais uma vez Na cara dos Mingau Meus amigos no WhatsApp Nem falam Um abraço pra vocês Saudações vascaínas, né? E vamos falar de Vasco, galera É a rodada rolando, né? E o Vasco tá a sete pontos do G4, galera Oitavo lugar no momento Sete pontos do G4, né? CSA e Havaí venceram Mas o Goiás empatou O que isso quer dizer, Caveira? Quer dizer que se o Vasco vencer na quinta-feira O Vasco fica a quatro pontos Do Goiás A quatro pontos do G4 Galera, meu irmão Cara, eu tava dando uma olhada Na tabela Cara, os caras vão perder ponto Os caras vão perder ponto Tem confronto direto Vão perder ponto Agora, pro Vasco Só resta Cinco, seis vitórias São seis jogos Minha opinião Tem que ser seis vitórias Pro Vasco se garantir Se o Vasco vencer as seis Ele vai pra primeira divisão Agora, meu irmão Pro Vasco vencer Três jogos seguidos É um parto, meu irmão Não interessa o campeonato Carioca Carioca jogando só com os pequenos O Vasco Não consegue Emplacar várias vitórias Esse tem sido um problema do Vasco Problema mental Grupo fraco Psicologicamente E nesse momento Que os medalhões Jogadores Como Germancano Castan Léo Matos Léo Matos Provavelmente vai entrar Na lateral direita Esses caras Tem que tomar a regra do time E levar o time a vitória Outra coisa também Que é minha opinião Não é informação Pra mim O Vanderlei Devoria Voltar Pro gol No lugar do Lucão Lucão Meu irmão Cara, pode ser Ó Se o atacante Demora a maturar Vindo da base O goleiro então Galera O goleiro vai ser Bom goleiro Com 30 anos Uns com 32 Outros com 28 Demora pra caramba Eu tava vendo O lance da final Do Mundial Interclubs Entre Não foi Não foi Da final Foi Vasco E Manchester United Que eu tava lá no Maraca Inclusive nesse jogo Tava vendo os lances Do Elton Meu Deus do céu Cara Que saudade Cara Teve um lance Logo no início Esse cara cruzou Na altura Da marca de pênalti O Elton Lá no gol Saiu Voou Irmão Isso daí É um Coleiro É um ponto Fora da curva Galera Isso não acontece Toda hora Então o Lucão Cara Vai sentar no banco Bota o Vanderlei Ah, mas Caveiro O Vanderlei tá mal Mas o Vanderlei É mais experiente O Vanderlei É mais experiente Sai um pênalti O Vanderlei Pode pegar O Vanderlei Pode gritar Ali no gol O Lucão É mais quietinho Então a minha opinião O Vanderlei Deveria voltar Não deve ser isso Que vai acontecer O Lucão Deve ser mantido Pelo nosso técnico Mas aí já vai ter Algumas mudanças A gente sabe Que o Léo Martins Provavelmente A gente vai jogar Há possibilidade Do Morato Também sair Pra dar lugar Talvez pro Léo Jabá Eu sou contra Pra mim o Léo Jabá Pra mim o Léo Jabá Deveria ser Afastado do elenco Eu sou contra isso Mas pra mim Não deveria nem Ficar mais no banco Pra você ter uma ideia De como eu tô aqui Com o Léo Jabá Chega meu irmão Chega de Léo Jabá E o Vasco Vai pra cima do Guarani Galera Brinco de ouro Da princesa Não deve estar Muito cheio não As vendas Não estão muito legais Ingresso caro O torcedor do Vasco Tem direito Eu tenho certeza Que o torcedor do Vasco Vai tá lá Pra prestigiar Até caravana vai ter Da galera saindo do Rio Indo pra São Paulo Pra dar uma força Pro Vasco Volta do Nenê Volta do Léo Martins Eu tô acreditando Na vitória E se o Vasco vencer Meu amigo Quatro pontos A gente pega o Botafogo No domingo Eu começo a acreditar Quero saber de você Tá acreditando no Vasco Acho que dá Eu, meu irmão Tô começando a acreditar De novo E vai depender Desse jogo De quinta-feira Se a gente cravar Eu vou te dizer O Vasco sobe E vamos pra cima Dos caras Chegou até aqui Não deu o like Tá dando mole Já dá o like Já comenta tudo isso Aqui que a gente Tá batendo esse papo Pra você poder concorrer Ó, uma camisa Dessa aqui É uma por semana Bigode já já Tá voltando Eu já falei isso Vai fazer os sorteios Das camisas Que ficaram pra trás Não fique no aperreio Ganhe uma camisa Da capa Modelo suporte E eu vou ficando nessa Galera Já amarradão Pra esse jogo De quinta-feira Entre Vasco e Guarani Beleza? Então eu fico aqui Um forte abraço pra vocês Você sabe que aqui Não é Vasco Aqui é muito Vasco Saudações Vascaínas Um forte abraço pra vocês Um forte abraço pra vocês